Ó, casinha aqui ó, flechei Cuidado da minha granada que foi meio... Ó, o cara tá morto ali já, hein Vou pegar esse cara aqui nas costas, esse da janelinha Alguém vem bem aqui Peguei a janelinha costa Uita caralho, uita caralho, 3 caras 4 caras... Pegou costa? Peguei costa do meio Eita porra, tá aí ó Conect, conect, conect pro ar aí Vai que vai, vai que vai Bora, esse mapa É o que? Âncara, né? Âncara Âncara 2.0 Esse mapa é o mapa da sniper Base Tem alguém aqui na base Arruchou aqui em meio Tá, matou, matou Eu tô com a C4 Pera, bora Tá de sniper também, Leandro? Eu tô Vou olhar o caminho Eu tô de AK Vem, vem junto, vem junto pra tu proteger nós Ó, esmocar ali ó Tem nego lá ó No ar, no ar Ali ó, tem... E o pior é que eu não sei onde é que vai dar cada coisa aqui É mano, esse mapa aqui vocês estão perdidos Tem cara aí, eu acho hein, Leandro Tem aí, lá em cima lá ó Ixi, já morreu geral, pô É, já morreu geral Ai caralho, bombe, bombe, bombe Aê, tu atirou Puta, tu atirou, Leandro O bagulho atirou, velho Ô Leandro, eu fui atirar, eu troquei de arma, velho Eu vi o Sily correndo atrás de mim e passou direto Eu fui da QS e eu troquei de arma Que bosta, velho Eu não acredito Eu morri, eu vi só a sombra do Sily aqui atrás, ó Trocando de arma Ai caralho, velho, que saco, velho Smoking grenade O cara ali, nossa Saberam o meu corpo, ó Mano, esse lugar de Barret, que essa cuca aqui que sabe pegar uma delícia Olha mano, olha que o cara meteu a cara e tira aí Ó, tem cara ali ó Voltou a mirada, tirou a cara Porta do ar tem Cuidado Eita cara, eu morri Morri não, 14 de HP Onde estão? Olha lá Nós estamos do lado A Cuidado aí Leandro Ah, eu vou aqui de novo Esse cara vai tá aí certeza Esse cara vai tá aí certeza Tá não, tá não, tá não Eles vão plantar aqui no pé Não, lá, lá dentro, tá ligado E eu tô só a merda cara Tô com 14 de HP Ah, plantaram o B, porra Tá, tá, tá Tá Cadê ele? Eu vou entrar não, vou dar Vou dar só o kill Tá aí? Ah, o cara tá no A, porra Aqui não tem ninguém Ah, lá, lá, lá Ó o cara aqui velho Nossa mano Eu tô vendo muita bala aí Já ia correr pro ar Eu pulei, eu pulei em cima do cara Quase morro mano Ah, eu vou puxar a caça O maluco lá 5 barra 0 Qual foi? Vou atrás de kill agora Bota a cara Eu não fiz nada Flash bomb Ninguém vai botar a cara nesse meio não Ele tá indo pro meio aqui Se lê Ó, tem cara E eu vou botar a cara aqui Dá cover, dá cover Calma, calma Cuidado aí, dá, dá Aí, ó Caralho, tem nada No cara inativo Calma Tô indo pro A, tô indo pro A Eita mano, tem cara aqui Tem gente aí Tem cara aqui Ah, tem, ah, tem Tô vindo de sniper aqui Peguei um Ah, caralho, peguei costa Tem dois dentro do A Ah, costinha também velho Vou jogar mais design mano, vou pegar a K Tá dentro do A, tá em cima Vai Elisa aí, direto Acho que já mataram Tem um cara do nosso time aí É Cê é doido Tá preciso de matar, cara É matar o e morre, matar o e morre Porra É porque mapa novo é perdido É foda Mano, esse Não é porque esse mapa Ele tá muito confuso velho Ele tem um monte de lugar aí E você fica perdido mano É, tá muito diferente Eu particularmente não gostei do mapa Vocês Boa Elisa Eu, eu curti Eu curti Eu gostei Eu acho que pra sniper tá bom Tem que achar só os locais Tem que achar só os locais É velho Só que Ele tem muito Muita entradinha assim Então Não tem como você olhar todos os lados sempre É Vai sempre acabar morrendo Vamos tentar rushar esse mei aqui Leandro Cadê tudo? Eu vou também então Bora Nossa Eu tô deslocada Tá Ô louco meu 3 aqui onde eu tava quando eu voltei Pera Tão rushando aí ó Nessa escadinha pro meio aí Escadinha no sentido meio aí ó Não sei como é o nome Tuas costas Esquerda Tua esquerda Ai meu deus para Tô atirando em todo mundo aqui ó Cadê esse? Esse maluco tá na A Esse daí tá na A Tá 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 Toma granadinha ó Ele vai ficar na C4 ainda Toma granada É baita né É baita É baita Eu perigo Oi ele tá atrás da caixa Eu perigo Boa Caraca velho O cara tava atrás da caixinha ali Tem um cantinho aqui cara ó Nessa casinha aqui que os caras tão descendo aqui ó Vem 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 Leandro Agora eu acho que é seu perigo Vai Pera pera Tá no flash a time Porra Olha o time Foi o time cara O time Ali 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 Ai meu deus Tem aqui ó Ai me cegaram diabo Morre Ah Só vai Pera aí velho Tem outro tem outro em cima No caminho B não tem ninguém aqui O cara lagou aqui O cara tá fazendo vai com Jackson aqui velho Saiu Tô dentro do B não tem ninguém Tô dentro do B Vou pegar nas costas Tô dentro do B Vê tá o maluco matando a faca Tô dentro do B 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 Valeu, ele ta vindo do ar ai Ai carai Só tem um Não, do ar não é não É, ta ali ele Ah, esse é do ar Ai carai Bart Deu ruim Ai pegou O cara pulou na minha bira Eita porra Vamo por trás Por trás aqui eu não vou não Bora um B aqui Um B Não por trás ai velho Tamo nessa casinha aqui ó Eita Tem um monte e meio aqui avançado Casinha aqui ó Cuidado minha granada que foi meio Ah derrubou em mim Ó o cara ta morto ali já hein Vou pegar esse cara aqui nas costas Alguém vem do veio aqui Peguei a janelinha a costa Calma calma Eita carai Eita carai Três caras Quatro caras Ah moleque Pegou costa Peguei costa do meio Eita porra ta ai ó Aonde Conect Conect Calma Carai trocando de arma O cara lixo ó Peguei costa Ele pegou os caras Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ta vindo todo mundo no meio Lascou Acho que tem costas Costa é base Tem sim to ligado Ai meu Deus Não pegou ainda Caramba 3 de HP Olha Ó, vai ser uma balinha só, parada aqui ainda, ó. Caralho, o cara foi na mira dele tomar no cu, cara. Caralho, o cara foi na mira dele ladrão, viu? Meu Deus do céu. Tá de uau, tá de uau. Você é louco certinho, velho. Ai, tem um cara aí, hein? Agora os caras até espertos, hein? Tu tá lá de costa pra B, vai não, cuidado aí. Tem B, tem B, tem B. Eu tô avançando aqui, eu nem sei pra onde eu tô indo. Ai, caralho, 80, cara. Tem dois na B, dois na B, Elisa. Tem outro aí, direita. Calma, vou tacar com a granada, não tô ouvindo nada. Pera aí. Caminho pro B aí, ó. Mas eu tô tudo deslocado aqui. Tem um base, tem um base. Tem base, tem base, tem base. Peguei. Boa. Base tem. Tá outro. Calma. Boa. Tô me sentindo, tipo, no final do campeonato. Ó, tô aqui no bome. Cê é doido, Cachoeira. Plantei. Meu Deus! Nossa, que susto, velho. Ouvi barulho. Nossa, passou no grito ali. Agora tô com isso. É que meu fone funciona de um lado só, velho. Fico desesperado, velho. É manco. O fone dele é manco. Só tem um lado. É? É cotoco, velho. Eu tô mirando ali. Ó o single, ó o single. Ó. 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 Não, aí é putaria. Não, aí é putaria. Aí eu parei. Aí eu parei. Tá em cima, tá em cima. Nossa senhora, velho. Tá louco, cara. Eu, cara. É louco, viado. Vou mais alinando o B, porque o moleque já tá manjado do B ali. É, eu vou ruxar esse meio aqui, velho. Eu também vou ruxar no meio aqui. Cuidado, cuidado. Olha, olha no corredor aí do lado aí, ó. Tem corredor. Tem corredor aí, ó. Ah lá, tem mesmo. Vou tentar matá-lo. Ô louco, meu. Trinta bala no inativo. Cê é doido. Trinta bala no inativo? Como assim, velho? Trinta bala no inativo, cara. Tá foda, hein? O B não tem ninguém, não. Calma. Tem ninguém no B. Ah, tem no Conec. Cara, tem aqui no... Tem no Conec. Ah, tem no Conec. Tem no Conec. Peguei o do Conec. Pegou? Peguei. E o outro, onde tá onde? Cadê o cara? O B não tem ninguém, B não tem ninguém. Deve tá A. Ah, também não tá, não. O cara tá na A lá, ó. Ele deve tá... Deve tá quase escondido, em algum lugar. Boa, moleque. Boa. Bora, cara. Bora, clã. Caralho, oito tá um, velho. Oito a um, hein? Cê é louco. Tá arrebentando. Pô, cê é louco, cara aí, o cara aí, o Renatinho, o cara aí. Dei ele atropelando, hein? Sim, só pra galera saber aí, o vídeo vai sair no canal dos três aí, galera. Dá uma passada no canal dos três aí, beleza? Tá aí, mano. Tá tudo na descrição aí. É. Ah, enfim. Ah, meu, enfim. Resumi, né? Ah, enfim. É, isso aí. Resumão, resumão. Opa, tem aqui. Cadê, galera? Peguei. Não há tempo. Eita. Moleque tá mirado, moleque tá mirado. Acho que B também tem. B tem. Tem dois mirados aí. Calma, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ih, cara, eu tô só do A. Calma. Ih, eles tão me cercando aqui, guys. Ai, meu Deus. Não estou nada vendo. Ele tá dentro da A? Tá. Não sei, não sei, não sei ideia. Caralho, eu não sei onde é que os caras aparecem aqui, cara. Tô com medo de entrar no bombe. Opa, errei em bala. Ninguém viu. Errei em bala do cara do maluco Away. Ainda tá na A, tá na A de snipe. Tem um A aqui, tem um A aqui comigo. Tô rushando aqui no shift aqui pra tentar pegar ele. Ih, cadê o cara? Tá aqui não. Sumiu. Tá ali, ó. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Ah, o cara tacou a bolete com o máximo desaparecido. É? Eu tinha trocado com ele, cê é doido. Maluco, velho. Calma. Vou rushar o meio de novo. Tá com o maluco da janelinha ali, ó. Cuidado. Aquela janelinha ali é nova, eu nem vou ali. Nem vou olhando ali. Tô cego. Peguei o do cara do B. Mano, o janelinha apareceu, velho. O que é da mãe? Eu tirei. Nossa, ele tava ali. Caralho, o pneu do meio do cara do B, velho. Vai, clan. Tem um B, tem um B. Não sei se já morreu. Caralho, não sei onde é que o cara aparece nessa merda aqui, não. O cara vai perdidão. É foda, mano. E essa K aí bolada aí? Aqui é show, viu? Pega o drogão do show, é? Não, aqui é quem é, fi. Aqui é. Aqui não é do governo. Aqui não é do governo, não, fi. Ô, louco, louco. Toma ela aí, toma ela aí, toma ela aí. E tu, viado. Eu tô lá na frente, lá já, velho. Sim, é. O bagulho tá louco. Eita, lá a janela, tá lá a janela. Morreu, morreu. Não morreu não. What the hell? What the fuck, velho? Era outro cara. Morri pra de novo pro cara, velho. Que saco, mano. Fire in the hall. Vai, vai. Nossa, essa parte do mapa aí. Eu nunca vi não. O maluco tá. Ai, é a entrada ali, é porque eu entro no meio da esboca. Tem miradão aqui no B, hein? Vai, Liza, tô te felando. Mita. Ah, não, agora fiquei nervosa. Aí, tá. Caralho, tô atirando aqui no meio da esboca. Ai, caralho. 79,90, cara. Tem B, tem B. 79,90, tá ligado? É o preço. Porra. 79,90. Cumpra, Liza. É o preço agora. É o preço agora. É o preço agora. Ai, caralho. Paga, Liza. Paga, Liza. 79,90. 2 kills. Meu Deus. É o maluco. É o maluco largado. Opa, fiô. O cara morre. Sabe nem de onde. Eu nem vi também. Nem eu, velho. Agora mais corta. É foda, cara. Vai dar aquela e corte maroto. Até acostumar. Opa, o time tá monstro, hein. Mas os caras não ganham uma, velho. 11x1, cedo. 11x1, velho. Vamos lá. Quero ver aquele cara aparecer lá na janela. Agora eu vou ficar mais mirado que o Fallen aqui. Certo. Se ele me matar, eu vou chorar. É da rage, é da rage. Já foi um, já foi um, ó. Eita, porra. Eita, o cara me salvou. Calma. Me salvou o cara aqui. Eu vim com a granada na mão. Eita, flechão. Opa, a gente não fica atrás dessa janela, não. Barrete, ok. Tá janela, tá janela? Vou pegar a corte. Não sei, não sei. Ai, caralho, não. Puta que pariu, cara. Fui backnight no cara, porra. Morreu, morreu. Ah, você morreu? A Elisa passou o rodo. Vou pegar a arma desse maluco aqui. Valeu aí, Lef. Vou cantar na A. Esses caras tá na A. É, GG pra nós de novo já. Ah, 7, 7x2. Aí, vai morrer. Vou plantar aqui, só de não. Só deu tempo de dar a XP. Caralho, caralho, caca o meu Ace. Mais eu. E outro lado de trás. Que isso, sério? Cheio de porra. Caramba, mano. É louco. Pelo menos um. Tem o papação ali. Tô até com medo. Tô mirado aqui. Tem um cara bem ali. O cara não morre não, é? Dois tiros no cara. Tô desmocado aqui, ó. Tô indo pro Argo. Opa. Peguei. Boa. Ah, que morri. Deve ser mais, hein? Ler, não é nóis, moleque. Onde é? Eles botam 300 mil do outro lado, moleque. É hora de imitar. Eita porra. No B tá cheio, tá ligado? É nossa. Nós tamo lá, nós tamo lá, Elisa. Tem aqui, tem. Nossa, o cara não morre, velho. O cara tava parado aqui. Lascou, Lerno. Tô aqui, tô aqui no Argo, hein? Calma, calma. Cadê? Ih, a C4 tá lá do outro lado, velho. Ah, não, a Elisa não tá, não. Eu sei que era a Elisa. Peguei, peguei. Boa. Calma. Tem base, tem base. Eu ouvi base. É eu? É eu, pô, fazendo barulho. Ah, tá. Cadê? Cadê o cara? Vamos pra C4, ele deve tá na C4. Calma, calma. Ele deve tá na C4. Ai, carai. Ai, carai, matou. Ô, moleque. Puta que parede. Boa. Ainda bem que o moleque finou. O poder tá por aqui também. Tá não, tá aí, né? Morreu, morreu. Carai, fiquei com esse. Acabou. Agora é isso aí, espero que vocês tenham postado. Não se esqueçam que os vídeos estão lá no canal do Lennon também, do Cílio. Like, like, like. Não esquece do like, hein? Se inscrever, like, tem o passo a passo. E quem quiser ver a visão de cada um, vai ter na descrição aí o canal de todo mundo. Ele, do Lennon, do meu, e é nóis, beleza? Valeu, galerinha. Tamo junto. Fui. Fiz na boca, viado. Nossa, porque eu fiz isso. Prontinho. Fiz na boca, viado. 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 Tchau.